A fábrica dos sonhos, não é assim? O que é que é isto? O que é que vamos poder ver aqui de 1 a 4 de dezembro? A fábrica dos sonhos é repleta de uma família de elfos que fabricam sonhos para as crianças e para os adultos também, porque cada adulto tem uma criança dentro. Então é uma fábrica de construção de magia e de cor e de alegria e de leveza e magia. E a ideia é que esta residência acabou por se tornar uma sinergia muito bonita, porque viajar para dentro de cada caixa também é construir sonhos. Então é isso que a fábrica simboliza, é uma família de elfos que está a acolher as pessoas e que leva a viajar nos sonhos. E porquê a parceria aqui com este grupo vindo do Brasil? Olha, a parceria surge porque a Academia trabalha com seres humanos bonitos e o Grupo Pé de Vento é repleto de pessoas muito bonitas e cheias de alma e que fazem as coisas com amor. Se não fizermos as coisas com amor, então isto já mais poderia surgir entre nós. Então a Academia escolheu também porque já conhecíamos o trabalho, já nos conhecemos há muitos anos, então surgiu agora. Depois de algum tempo aqui a maturar, conseguimos fazer disto uma realidade. E é a primeira vez que estão aqui em Braga, como é que está a ser esta experiência? Então, é a primeira vez que estamos aqui nessa residência, agregando, somando, está sendo incrível, porque está acontecendo uma troca que para a gente é surpreendente poder estar estabelecendo vínculos com o Timbra, está sendo muito bom. E o que é que vocês trazem aqui? Então, a gente está fazendo uma parceria e a gente vem com uma técnica chamada Teatro Lambi-Lambi, que é uma técnica de um espetáculo que acontece dentro de umas caixas, umas caixas fechadas e aí o espectador precisa espreitar pela uma brecha para ver o que acontece dentro da caixa. Os horários é dia 1, 13 e 4, porque o 2 é para as escolas e já está esgotado, mas dia 1, 13 e 4 é das 10h30 às 1h e depois das 16h às 18h30. Onde é que podemos ver esta fábrica de dia 1 a dia 4? Podemos ver esta fábrica no Inatel, aqui em Braga, e pronto, é ali perto do centro, bem pertinho de tudo, portanto apareçam, está bem? Onde é que podemos ver?